Eu sou candidato e quero o seu voto, porque além de toda essa atividade que eu faço e que eu conheço muito bem há muitos anos, eu quero que a fila da cidadania tenha alguém que realmente se importe, que alguém que cobre, que faça um trabalho firme contra essa verdadeira discriminação que existe contra os ítomos brasileiros. Nós somos maioria, nós somos a grande massa brasileira de 500 mil pessoas que estão aguardando a fila da cidadania e precisa de alguém que tenha um pulso firme, que possa cobrar, mas com conhecimento, não apenas com demagogia. E nós, todos nós, do MAI especialmente, estamos muito engajados nesse projeto. Nós queremos ajudar, nós queremos resolver esse problema para que o Brasil definitivamente seja o país que vai tomar a dianteira dos italianos no exterior e não ser mais um quadruvante como está acontecendo no momento. É importante a sua participação, é importante o seu voto. Vamos eleger ítalo-brasileiros, como eu, Luiz Molossi, candidato a deputado, e Walter Petruccielo, candidato ao Senado. Então, eu quero lançar um desafio a você, para que você, desta vez, eleja um ítalo-brasileiro, uma pessoa como eu, que tem o conhecimento da situação dos italianos no Brasil desde sempre. E eu quero ser esse candidato, esse deputado, que vai ajudar aos que estão na fila a ter a merecida cidadania italiana. Então, em fevereiro de 2013, vamos eleger um ítalo-brasileiro que conhece a realidade. Vamos eleger Luiz Molossi, deputado no parlamento italiano.